Bom dia! Começando mais um Bom Astral nessa sexta-feira para trazer boas energias para o seu final de semana. Já estamos aqui com a nossa primeira convidada de hoje, Rose Lazzarini. Bem-vinda! Obrigada! É sempre um prazer estar aqui com você, viu, Edu? Prazer é todo nosso! Gente, hoje a Rose vai falar sobre biorressonância. Você conhece essa técnica que é utilizada para diagnósticos e também para processos de cura? Nós vamos entender como funciona a biorressonância e vamos também fazer alguns atendimentos com pêndulo porque a Rose é radiestesista e também terapeuta integrativa. Além desse bate-papo com a Rose sobre biorressonância e dos atendimentos com pêndulo, Daqui a pouquinho nós teremos uma conversa com a Fátima Medina sobre numerologia e você vai poder saber qual é a energia da sua casa de acordo com a numeração dela. Você participa tanto de uma pauta como da outra enviando a sua dúvida, a sua pergunta. Quer saber sobre biorressonância? O WhatsApp da Astral TV está aparecendo aí na tela para você. O código é 11, o número é 96114-0628. Manda a sua pergunta, nós vamos colocar aqui na tela e interagir com você ao vivo. Rose, primeiro, vamos falar para o pessoal um pouco sobre o que é a biorressonância? É, são poucas pessoas hoje em dia, Edu, que sabem realmente o que é a biorressonância. A biorressonância é um mapa do nosso organismo e o mapa tem quatro pilares onde nós trabalhamos, que é o pintal, nós trabalhamos todas as emoções, tem o biológico, que são os verbos, porque queira ou não, todos nós temos. Não tem como os metais pesados e, voltando a falar, os emocionais, que pegam muito e muito. E como que a gente faz? Nós temos que ter um instrumento para poder detectar quais os tipos de doenças que você tem no organismo, né, Edu? É assim que vai funcionando. Tem que fazer um rastreamento, um mapa mesmo, biológico, de todas as pessoas. Então, a biorressonância, ela serve para diagnosticar, para descobrir, né, o que pode estar causando algum tipo de problema no ser, que pode ser desde coisas físicas a emocionais e psicológicas. Completamente. Para você poder detectar, né, como que você descobre, o cliente chega, Rose, eu estou com um problema emocional, ou então a alimentação está me causando algo, porque a alimentação, queira ou não, também pode fazer muito mal a você. Por quê? A biorressonância, ela ressoa com você, né, e para a gente detectar, eu tenho que usar um instrumento. Não é porque aquele alimento X é gostoso, você se satisfaz, que ele está fazendo bem para você, não. Então, é por isso que muitas pessoas que fazem dietas não dão resultado, né, porque não está ressoando com aquele alimento, né, e fazendo a biorressonância, tem como detectar e a pessoa emagrece mesmo. Então, até para isso ajuda? Totalmente, ajuda para tudo. Para todos os tipos de doenças, autoimunes, câncer, como alimentação. Voltando na alimentação, tem pessoas que têm muita intolerância. Sim, lactose. Sim, mas aí que está. A lactose é muito genérico, tá? Mas a lactose, de qual alimento? Não é só do leite, né, porque virou muito modismo agora. A lactose do queijo, do leite. Não, vamos observar qual alimento está, que não está ressonando com você, né? Então, com a ressonância é muito fácil, é óbvio, né? Você precisa ter a capacidade de fazer, entender realmente o que está acontecendo com o seu organismo, né? E qualquer pessoa pode passar por esse processo de biorressonância ou tem, assim, alguma limitação, alguma restrição? Tem restrição só para quem usa macapaço. Ah, não pode? Não, para quem tem macapaço, nós não podemos fazer, né? Porque o auramiter, ele emite vibrações e você pode dar alguma diferença ali no macapaço da pessoa, né? Pode dar algum probleminha ali, né? É só usada para diagnosticar ou para tratar também? Totalmente tratamento. Então, além de descobrir ali a origem dos males, também usa-se para tratamento. Por quê, Edu? Vamos supor, eu estou com uma laranja aqui, eu vou verificar se realmente ela está ressoando, né? Com a minha energia, né? De repente, eu não posso, eu mesmo não posso chupar uma laranja pera. Já não ressoa com a minha energia. Eu tiro essa laranja e vou verificar qual o alimento, qual a laranja que vai ressoar com a frequência dela. Tá. Então, o objetivo é descobrir também aquilo que tem uma afinidade energética com a gente. Totalmente. Para evitar que a gente consuma coisas que possam trazer algum mal. totalmente, desde medicamentos, até florais, aromas. Tem que verificar se realmente está compatível com a sua energia, né? Eu também trabalho com as minhas florais, eu tenho a minha linha de florais. Mas, na hora que eu vou indicar, eu preciso ver se aquele floral está compatível com a energia daquele cliente. Por quê? Nós somos individuais, né? Então, é isso que as pessoas e os terapeutas, hoje em dia, também precisam entender. Que cada um é diferente do outro. É verdade. Então, você precisa verificar. Será que este floral é realmente, para mim, o floral de bar? Vou citar o floral de bar. Ah, ele é o pronto-socorro, mas não é bem assim que funciona. Será que aquele floral, ele está realmente sintonizado com a sua energia que você está precisando? Naquele momento, não estou falando que o floral não funciona. Os florais, os aromas, são coisas dos deuses mesmo que fizeram, né? Que tem aqui na Terra. Mas, precisa verificar se realmente está batendo com a sua energia. O que funciona, Rose? Por exemplo, eu quero, de repente, passar pela biorresonância, né? Geralmente, eu tenho um problema. A gente tem um problema que nos leva a um atendimento. A gente não vai, está tudo bem, falar, não tenho nada para fazer ou chegou na biorresonância. Não, a gente vai, né? Porque tem um problema. Aí, eu vou falar para você esse problema e você vai investigar a origem? Tem pessoas que chegam no meu consultório. Rose, aí eu passei em X médico. Ele falou que eu estou com esse problema, né? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Faço anamnese, vou verificar com a Orameter se realmente tem aquela ressonância da doença. E olha, Edu, todas as vezes que eu faço, não bate. Então, eu vou verificar qual que é o problema que está. Se é um verme. Ora, pessoas que têm diabetes. É um verme que tem no pâncreas. Tá. Tá, enxaqueca. É um verme que tem na cabeça. E você tirando, enviando a ressonância certa para ela, você cura. Entendi. Entendeu? Você cura. Por quê? Você tem que mandar a mesma frequência da doença. Vai ter um choque. É onde você recebe a cura. E quantas sessões? Um mês. Um mês, geralmente. Mas é o quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Por quê? Eu faço, em primeiro lugar, a limpeza biológica do organismo das pessoas. Porque não adianta você colocar o floral, o aroma, a acupuntura, a radiestesia, sem você não limpar o seu sistema biológico. Não adianta. Você tem que limpar a casa para depois você colocar a cura para a pessoa. Qual a cura que realmente ela está necessitando. Assim você realmente tem a cura da pessoa. E quanto tempo dura cada sessão, geralmente? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Porque são todos os alimentos, todos os metais pesados, como hoje em dia. Nós pintamos os cabelos. Nós pintamos os cabelos, né? Tem muito... As mulheres têm muito mercúrio. Homem também. No organismo. No organismo. E acaba absorvendo. No organismo. E é assim, gritante. Por isso que muitas pessoas realmente estão com câncer. Eu vejo qual o metal pesado que ela está no organismo. Mas a biorresonância, ela ajuda então nesse processo de dissolver um pouco dessa influência do organismo? Um pouco não. Totalmente. Totalmente. Não tem dor, algum tipo de coisa. Inclusive é uma delícia a hora que você está fazendo. A pessoa, o cliente fica interagindo com você e fala, gente, o que é isso? Realmente eu sinto isso, eu sinto aquilo. Aí depois de uma semana já liga pra você, Rose, o que é isso? É magia. É uma magia realmente. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Porque tudo que você vai trabalhar com a energia é uma magia. Todos nós somos bruxos. Não tem como. Né? O único aparelho que você usa é o Aura Meter? O único aparelho. Posso mostrar? Pode. Por favor. Vamos ver, gente, como que funciona. É o Aura Meter. Aura Meter. Isso. Tá. Ó, você está vendo? Ele tem uma ponteirinha, né? Aqui. É onde ele capta a energia. Ó, ele vai captar a minha energia. Ele já a encontrou. Tá. Se eu venho do lado, ó, ele vê se ele começa, ó. Ah, ele vai acompanhando. Ele vai acompanhando, tá vendo? Ó, ele acompanha. Então, como que você faz? Eu trouxe um produtinho aqui, posso mostrar? Pode. Vamos fazer uma demonstração, então, pra galera ver. Lembrando, gente, o pessoal que está no Instagram, vendo, acompanhando pela TV, pode mandar pergunta pra gente no WhatsApp, tá? Sobre o tema. Daniel, a hora que tiver pergunta aí, o pessoal da produção, pode soltar aqui pra gente na tela que eu já passo pra Rose. O código é 11, o número é o 96114-0628. Agora vamos ver se funciona. Posso mostrar? Então, como eu mostrei pra todos vocês, né? Este é um aparelho Aura Meter, que é radiestesista. E agora também tem muitos médicos trabalhando já com a bioresonância, né? Que tem que ser com este aparelho, tá bom? Então, eu peguei aqui um adoçante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra todos vocês que estão assistindo se realmente este adoçante, ele está vibrando com a minha energia. Tem que colocar próximo do time. O porquê do... Porque o coração, ele é magnético. Ah, tá? Então, eu estou aqui, está passando a minha fase elétrica, tá? E o Aura Meter está captando. Se eu posso. Se entrar, é porque ele é bom pra mim. Está vendo? Ele está batendo no meu timo. Ele pode. Entendi. Entendeu? Agora, se ele faz mal pra mim, se fizer mal pra mim, ele vai começar a ir pra fora. Vai pro outro lado. Aí não pode. Aí ele não está ressonando com a sua energia. Então, este aqui pra mim faz bem. Você usa do dia a dia a adoçante? Não, não uso. Olha só que interessante. Porque se usasse, né? Nós poderíamos falar que ela já está afinizada com aquela energia. Mas ela não usa. Só que não poderia usar, né? Então, olha que interessante. Eu não uso porque eu não gosto. E também porque o adoçante, ele tem derivado de petróleo. Tá. Mas acontece que ele flui com a minha energia. Pra mim, pode. Hoje, no momento, a minha energia está fluindo com a energia do adoçante. Pode fazer com frutas, com medicamentos. Você pode fazer com tudo. Tudo que você quiser. Você pode fazer. Mas aí, por exemplo, a pessoa pergunta pra você numa consulta sobre determinadas coisas? Não, não, não. Eu que vou falando. Você que vai falando. Eu que vou falando tudo. Olha, você tem verme aqui no pâncreas. Você tem verme na barriga, tem verme na cabeça. Você já está com uma frequência de câncer em tal órgão. Eu já vou falando tudo. Te mandaram uma pergunta. Ó, a Mariane está perguntando. Qual a diferença entre a bioressonância e a bioenergética? E pergunta se a bioressonância é apenas presencial? Não, a bioressonância... Bom, vou responder a primeira, né? Bioressonância e a bioenergética. É que a bioressonância... É, bioressonância. A bioressonância, eu posso fazer presencial e também pelo online. Não pode. Agora, a bioenergética, as pessoas têm muito mais efeito, né? Presencial, tá? Eu acho uma diferença muito grande, tá? E a bioenergética não precisa do aurometer. Tá. Agora, a bioressonância precisa. E pode ser feito online, a pessoa pode estar em outro país que eu posso fazer. Funciona, é um pouco parecido o princípio com o do pêndulo, né? De captação da energia. Na verdade, é uma radestesia. É, claro. É uma radestesia, mas que capta muito mais coisas do organismo. Entendi. Na verdade, anda junto mesmo com a radestesia. Tá. Que legal, né, gente? Interessante. É, maravilhoso. Muito legal. Então, detecta vírus, detecta bactéria, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Até mesmo antes de você ficar doente, eu detecto se você vai ter dor de garganta, se você vai ter alguma infecção no útero, ovário. Tem como detectar antes. Porque já capta o que tá ali. A energia. A gente se formar. Já capta. Já capta. E a parte emocional também? Também, eu vou na causa. Depressão. Tudo. Aí que tá, né? As pessoas... Ah, eu não vou falar só de verme. Não, gente. Mas é uma coisa tão impressionante. Que com esse estudo, você vê realmente que muitas pessoas estão com muitos vermes. Por quê? É... Muito alimento com agrotóxico, né? E as pessoas estão, assim, totalmente contaminadas. Com flúho, mercúrio. É. Muito. Eu parei de usar agora pasta dental faz um tempo, né? Isso. Porque a gente que trabalha com paranormalidade, com intuição o tempo inteiro, a gente precisa da nossa pineal bem fortalecidinha, né? Isso mesmo. O nosso chakra. E você consome flúor, vai calcificando a pineal. Isso. Né? Ao longo do tempo, dos anos, e a sua intuição, gente, ela vai embora a sua paranormalidade, seu sexto sentido. Então, eu deixei. Eu só consumo agora pasta dental daquelas veganas que não tem flúor, né? E aí, você vai protegendo, né? Da sua parte extrasensorial, né? Ficar fortalecida. É, como, voltando a falar do alimento, né? O refrigerante, né? O líquido. Agora, o refrigerante, se as pessoas realmente soubessem o que ele faz no organismo, eles não... Olha só, gente. Aquele refrigerante preto, ele acaba com a sua suprarenal. Nossa! Ele detona a sua suprarenal. E é um vício, aquele refrigerante. Mas é isso mesmo. Eles fizeram isso pra viciar as pessoas, né? É um vício. Já foi proposital. Vamos, qualquer dia, falar sobre isso, sobre alimentos? Nós montamos uma bancada? Eu posso trazer. Isso. Vocês vão amar. Aí, você vai falar pra gente, por exemplo, o que não faz bem, né? Por qual motivo a gente deveria tirar, né? Da nossa vida e o que é adequado. É, as pessoas iriam ter uma vida bem melhor, sabe, Edu? Pessoas que fazem dietas, endócrino, nutrólogo, emagrece. Quando vê aquele efeito sanfona, volta tudo. É claro. Ele não tirou realmente o alimento que está fazendo mal pra ela, né? Porque o médico, ele vai lá, é aquela coisa mecânica, né? Não tem como. Mas agora, com a bioresonância, não. Eu vou lá, eu vejo quantas pessoas que eu já emagreci. Que legal. Gente, já está chegando perguntas pra Rose. Já, já ela vai responder vocês com o pêndulo. Perguntas diversas. Mas antes, eu só queria saber, quem que está apto pra utilizar a bioresonância profissionalmente falando? Quem é esse profissional? Ele se preparou com estudo específico pra isso? Olha, Edu, eu já estudo a bioresonância há três anos. Porque eu amo estudar, né? Mas quando eu venho mostrar realmente, quando eu estou aqui em público, numa TV, é porque eu sei realmente o que eu estou fazendo, tá? O que eu estou falando também. Por quê? Não adianta você fazer um cursinho de um final de semana. Gente, não dá certo. É, tem que ser uma coisa profunda, né? Edu, você está tratando de uma vida. Em vez de você melhorar, você acaba com a vida da pessoa. Muito sério, né? Você é muito sério. Até pra grávidas também. Elas querem saber o sexo do nenê. É só encostar o auramiter na barriga. Eu sei se é menino ou menina. Que legal. É muito legal, Edu. Se a criança vai ter algum problema também com doenças autoimune, síndrome de Down. Dá pra descobrir tudo. Muito legal. Gente, já vamos seguindo aí a Rose no Instagram, né? Porque se você quiser saber mais sobre a bioresonância, como agendar um atendimento, está aparecendo aqui, arroba, Rose Lazarine. Vamos seguindo. E tem conteúdo bacana sempre pra vocês, dicas que ela posta também. E o WhatsApp pra você falar com a equipe da Rose e, de repente, ficar sabendo esclarecer suas dúvidas, saber como agendar. Está aparecendo aí na tela. Código é 11. O número é 996186905. 996186905. Salva lá também, precisando. Você já entra em contato com ela. Bom, vamos fazer agora alguns atendimentos? Adoro. Então, vamos lá, gente. Pode mandar pra gente. Já chegou aqui algumas perguntas. Você sabe que eu captei já, eu estou aqui de costas, eu já captei a energia desse monstro que está perguntando da firma dele, não é? Isso. É. A hora que ele já... É. Claudio Júnior Martins Ferreira, 27 de agosto, 93. Gostaria de saber se meu comércio, drogaria, vai ter sucesso em 2022. Vai ter muito sucesso aí, ainda pelo fato de ser uma drogaria. Muito sucesso. Drogaria, remédio, tá todo mundo doente, né? Ano que vem, as pessoas com síndrome do pânico, depressão, vai ser muito grande no próximo ano. Loucura, né? Muito loucura. Então, pra ele vai dar tudo certo. Tudo certo. Em 2022. Tá trabalhando com a coisa adequada no momento. Boa sorte, querido. Prosperidade. Bom, pode soltar outra pergunta aí na tela, pra Rose, né? Lembrando, gente, quer mandar aqui pra gente a sua pergunta? 961140628. Eu tenho 11 anos, tá? Olha, agora a pessoa é do dia 24 de junho. Gostaria de saber sobre vida financeira. Não mandou o nome pra gente. Galera, tem que colocar o nome, né? Além da data. E de preferência, o nome completo. É, porque não é só essa pessoa que nasceu esse dia, né? É, exatamente. A gente capta de muitas pessoas, né? Vocês estão vendo, gente, como funciona a radiestesia? Então, assim, a gente precisa da sua identidade energética direitinho pra poder captar a energia correta. Então, é o dia, o mês, o ano e o nome também, tá? Bom dia, meu nome é Pérola. Gostaria de saber como posso fazer pra inquilina do apartamento sair, pra que eu possa vender. Ela já sabe da venda e dificulta as visitas. Nossa, isso é um saco. Já perdi cinco clientes, né? De pagamento à vista. Muito agradecida. Então, assim, tem a inquilina que tá atrapalhando, vibrando contra, né? Não quer que as pessoas vão lá conhecer. O que ela pode fazer? Será que as coisas vão ficar favoráveis pra que ela consiga vender esse apartamento? Ela não mandou. É, tem que mandar também a data, gente. Pérola, faltou. Mesma coisa, Pérola. E Pérola também, será que é o nome dela mesmo? É, eu acredito que seja. Mas falta a data de nascimento. Existem outras pérolas também, né? Então, gente, o mesmo problema do anterior. Tem que colocar o nome, tem que colocar a data de nascimento, tá? E daí sim a sua pergunta. Não só a pergunta. Pode passar pra próxima aí, produção. Vamos lá, gente. Vai atendendo você, tá? A produção tá separando as perguntas direitinho. Enquanto isso, vamos seguindo lá no Instagram, arroba Roselazarine e também, né, o WhatsApp dela. Eu vou passar já pra vocês. O código é 11, o número é 996186905. Enquanto a produção separa aqui as próximas perguntas pra Rosel, você tá apresentando aqui, né, na Astral TV, o caminho do equilíbrio, mudou de horário, como que tá? Mudou de horário. Olha, Edu, pra mim, esse convite que você fez, né, pra ter um programa aqui, pra mim, tá sendo um aprendizado muito grande, né? E um sucesso total. Legal. Gente, a Rosi sempre trazendo temas de saúde, convidados especiais, médicos, dentistas, o Dr. Bactéria já esteve aqui também, né? Então, assim, tá sempre com pautas bem legais, de terça e quinta, 19 e 30, tá? Agora é a Paula Mariana Garcia Pavão Albino, mandou o nome completinho. 30 de março de 93. Tem alguém, que não quero dizer, atrapalhando o meu casamento, com inveja e ciúmes, e ela está me sufocando, fica querendo vir na minha casa. O que fazer pra eu não ficar tão irritada e pra pessoa sair um pouco do meu pé? Então, eu vou ensinar ela a fazer um, a hora que ela for, ou a secretária dela, a empregada, vir para casa, peça pra passar bicarbonato na casa dela, tá? E depois que ela limpou toda a casa, coloque o nome dessa pessoa dentro do balde ali, tá? E joga fora, joga fora de casa. Ela vai mandar pra mim falando. Então, ela põe bicarbonato na água? Põe na água, põe na água, pede pra empregada, ou secretária, limpar. Ela não precisa ser ela. E coloca o nome dessa pessoa que está atrapalhando ela dentro do balde e pede pra jogar fora. É tiro e quero. Legal. E o casamento, será que tem melhoria? Consegue passar dessa fase que está um pouco tumultuada? É, eu estou vendo que o casamento dela precisa dar uma equilibrada aí no espiritual, tá? Ah, então... O espiritual dela está bem desequilibrado. É bom tomar aí um banho, duas colheres com sal grosso, duas colheres com bicarbonato de sódio, duas colheres de sal amargo, tá? Mistura tudo, pode pegar a água do chovenho mesmo, toma esse banho antes do banho normal. Tomou o banho normal, tomou o banho de sais, vai tomar o banho normal. E este banho, ele serve pra quem está com depressão. Levanta, mas levanta, Edu. É fantástico. É um estudo que nós fizemos com a radiestesia. É muito bom. Agora é a Jéssica. Jéssica Dini, Alda Chaves Ferreira, 19 de fevereiro de 92. Por que não consigo ser feliz? Vivo do passado, não consigo me desvencilhar dele. E aí nada dá certo pra mim. É, eu já peguei aqui dois obsessores que estão com ela, tá? Daqui mesmo eu já adiptei. Então ela também precisa fazer um trabalho espiritual pra poder tirar esses obsessores, né? E pela mesa quantiônica dá pra fazer um trabalho. Então tem um processo espiritual que ela precisa fazer pra poder soltar essa influência. É, se ela sozinha mesmo não vai conseguir, tá? Porque eu já vi que tem parente ali próximo dela que faleceu. Tá? Então tem que ter uma pessoa responsável pra que possa encaminhar. Tá. Ok, um beijo, Jéssica. Gente, tem mais perguntas? Pode colocar aí na tela, se tiver. Gente, vamos todo mundo seguir na Rose Lazarinha no Instagram, Arroba Rose Lazarinha, a Rose também tá na vibe mundial de sábado e meia. Isso, às 13h30 também levam vários convidados, falam sobre a radiestesia, sobre a bioressonância, sobre a radiônica. É o formato, né, nosso aí, da espiritualidade, né? Nós que somos espiritualista, nós temos que levar isso pras pessoas hoje em dia, né? Porque nós estamos passando por esse processo hoje em dia, né? E as pessoas têm que realmente equilibrar o seu físico, mental, espiritual e emocional, né? Aí a vida anda, né? Sim. Não tem como. Com certeza. Gente, eu quero agradecer muito a sua presença, Rose. Eu que agradeço. Foi ótimo, né, esse esclarecimento todo sobre a bioressonância, né? Tenho certeza que todo mundo ficou aí curioso, né, até de passar por um atendimento e ver como que funciona, trabalhar uma cura, seja emocional, seja física. Então, gente, mais uma vez, vou deixar aqui o WhatsApp da Rose, código é 11, o número é 996186905. 996186905. Rose, obrigado. E te espero aqui numa próxima pra gente montar uma bancada falando sobre os alimentos que são adequados. Cintura de cabelo. Ah, vamos montar, a gente monta. Muito bom, Edu. Ah, quem sabe se der para fazer esse ano ainda? Vamos ver, né, Edu? Não, eu posso montar a ceia quais as frutas realmente que vão estar vibrando para as pessoas. Para colocar. Vamos fazer isso, então. A gente corre para fazer esse ano ainda, né? Ótimo. Agradeço, viu, Edu? Eu que agradeço.